Olá, voltei. Voltei porque eu quero falar sobre os contras e prós da utilização de hernê. Acho que vocês já sabem que eu sou uma usuária do hernê e como uma boa usuária eu vim aqui falar sobre as vantagens e desvantagens da utilização do hernê, porque como toda química tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Então eu quero falar das desvantagens, dos contras. Eu vou começar pelos contras, depois eu vou para as vantagens, para os prós. Então, primeira coisa, nada é compatível com o hernê. É um contra. Porque tem até um hernê que ele se chama absoluto. Absoluto por quê? Porque nada é compatível, ele quer ser o único, ele quer ser o absoluto. Então, assim, se você quiser mudar a cor dos cabelos, não dá. Você quer trocar de química, não vai poder. Quer fazer um permanente, não pode. Enfim, você não vai poder mais colocar nada que seja química nos cabelos. Só o hernê, tá? O preto não cai bem para todos os tipos de pele. Tô lendo um pouco. O preto não cai bem para todos os tipos de pele. É, meninas, porque assim, nem todas, nem todo tipo de pele, ou nem toda cor combina com o preto do hernê. Assim, eu acho que eu combino, né? Eu acho que a minha pele combina com o preto do hernê. Combina? Acho que combina. Não sei, mas enfim. Nem todo mundo combina. Então, é um contra. Um outro contra seria manchas nas toalhas. Menino, nem pensar em usar toalhas brancas ou toalhas claras. Porque vai manchar suas toalhas. Eu, nossa, no início eu manchei tantas toalhas. Agora não, né? Que eu aprendi. Mas assim, no início, quantas toalhas que eu não manchei. Virou pano de chão as toalhas. Viraram, né? Pano de chão. Nem pensar em usar camisa branca. Assim, é lógico. Talvez, acho que eu tô um pouco exagerando. Nem pensar. Sim, mas tem que estar atenta. Tem que tomar cuidado. Porque assim, com os cabelos molhados, nem pensar. Porque já aconteceu de eu usar camisa branca, com os cabelos molhados. E o colarinho ficou manchado. De... manchado de preto. E quando você usa com os cabelos... Aí, quando você usar, você tem que ter o cuidado dos cabelos estarem realmente secos. E mesmo assim, só dá pra você usar uma vez. No dia seguinte, você já vai ter que trocar. Porque já tá todo não manchado. Mas fica sujo de preto. Só que aí, com a lavagem, sai. Então, é uma desvantagem. E os cabelos ficam sem volumes. Eu acho. Pra mim, o Enem é que vocês ainda estão vendo aqui meu cabelo ainda com volume. Porque também o vídeo disfarça muito. Mas... Tem volume no meu cabelo, mas... Eu acho que perde muito no volume. E demora pra alisar. Então, assim... Tem... Esse eu queria falar bem. Porque assim, olha... O meu cabelo, ele é um cabelo afro. E ele é um cabelo crespo. Bem crespo mesmo. E quando eu comecei a... E eu decidi usar a Enem. E eu fiquei naquela ilusão. Que com 10 aplicações, o cabelo iria alisar. Ainda mais quando eu via na... Na internet. As meninas que falavam que os cabelos alisavam com... 10 aplicações. 8 aplicações. Outras 20 aplicações. Aí eu falava... Ah, então eu acho que o meu cabelo com mais 30 aplicações, ele vai alisar, né? Porque também eu não vi... Eu não via vídeo de nenhuma outra... De meninas que tinham cabelos... Os cabelos afro. Pra falar, né? Que demorou. Então, assim... Eu... Muitas vezes eu fiquei... Me veio na cabeça de parar de usar. Porque eu já tava descrente. Eu já tava... Desiludida com o Enem. Eu... Muitas vezes durante esse processo de alisamento com o Enem, me passou pela cabeça de desistir. Porque depois também é que... Eu tinha até o mito. Que as pessoas falavam que em cabelos crespo, o Enem não alisava cabelo crespo. E muitas vezes eu cheguei até a acreditar. Porque... Vamos supor... É... Porque, assim... É muito progressivo o alisamento do Enem. Demais da conta. A minha quarta aplicação... Vamos supor... Hoje seria a minha quinta aplicação. Um exemplo, né? Hoje seria a minha quinta aplicação. Eu passava essa minha quinta aplicação... Não dava resultado. Os cabelos ficavam a mesma coisa da aplicação anterior. Então, assim... Não tinha um desenvolvimento. E muitas vezes eu falava... Meu Deus! Esse cabelo não vai alisar. E ainda quando eu vi as meninas na internet falando que o cabelo alisou com dez aplicações... Com vinte aplicações... Eu entrava em desespero. Eu falei... Meu Deus! Então... Eu não vai alisar. E... Assim... Só que, né? Ainda bem que eu perceberei. Terceberei. Terceberei. Terceiti. E não parei. Porque quando foi com cinquenta aplicações... O cabelo... Ele evoluiu. Quando eu fui... Lavei. Quando eu fui pentear. Falei... Nossa! O cabelo tá lindo! Modestas à parte. Né? Eu falei... Nossa! O cabelo tá lindo! Eu, né? Fiquei... Foi uma surpresa pra mim. Então... É... É isso que eu queria falar pra vocês. Agora... Eu... Meu... Pelo menos os meus cabelos... Eles demoraram cinquenta aplicações... Pra ter um visual legal. Agora... Pra chegar no liso que tá hoje... Assim, ó... A raiz bem baixinha... Tal... Demorou quase cem aplicações. Eu não vou dizer cem aplicações. Mas quase. Pelo menos... Acho que umas oitenta aplicações. Então isso... Eu tô falando em cabelos crespos. Porque tem pessoas que alisam com mais... Com mais rapidez. Com poucas aplicações. Só que aí são pessoas que não tem cabelo crespo. Tem o cabelo ondulado. Tem os cabelos que são cacheados. Não são cabelos crespos. Não são cabelos... Cabelos afro. Porque... Eu sou a prova viva. Tem que ser... Cinquenta aplicações... Pelo menos pra você... Já... No cabelo tá... Bonito. Sabe? Lógico que antes de cinquenta aplicações... Você já vai ver uma evolução do cabelo. Mas... Mesmo assim... Ainda não é satisfatória. Pelo menos a minha só passou a ser satisfatória depois de cinquenta aplicações. E sem contar que nas instruções... Nas instruções que vem na embalagem do ENE... Ele fala pra passar o ENE uma vez por semana. E tem alguns ENEs também que falam que você pode passar duas vezes por semana. Se eu fosse respeitar esse período que eles pedem... Até hoje... Não sei se até hoje... Mas enfim... Eu iria demorar seis meses mais ou menos... Pra conseguir as cinquenta aplicações. Então olha como demora. Só que eu não quis. Eu não segui. Eu... Eu passava o ENE todos os dias. Todos os dias. Tirando o dia que eu... Agora é claro. Tinha dias que eu ficava um pouco com preguiça. Meio desanimada. E eu não passava. Mas tirando os dias que eu tava com preguiça. Todos os dias eu passei ENE até chegar num visual legal. Que foi com cinquenta aplicações. Foram acho que um ou dois meses passando ENE todos os dias nos cabelos. Nessa média aí. Foram dois meses passando ENE todos os dias no cabelo. Então... Agora eu vou falar... As vantagens. Os prós. Deixa o cabelo liso. Deixa o cabelo liso. Depois de muito persistir o cabelo alisa. E também além de alisar... Não é um... Não é um... Não agride tanto os fios. Porque eu também falo liso. Porque quando eu usava outro tipo de alisamento. Guaridina. E outros tipos de alisamento. Era assim. O cabelo... Pra meu cabelo ficar legal. Ou tinha que molhar. Ou ficava só bonito com o cabelo molhado. Ou então se eu fizesse escova. Só que aí... Eu fazia uma escova quando saia no frio. Ou no vento. Ou na umidade. O cabelo ficava muito... O cabelo ficava todo... Cheio. Todo volumoso. Mas um volume feio. Sabe? Não ficava legal. Então isso com ENE você não vai ter essa preocupação. O ENE você pode tranquilamente... Você pode sair na chuva. Sair na umidade. No calor. No frio. Teu cabelo nem se abala. Então... Essa é uma vantagem do ENE. A coloração. É uma vantagem também. Pra quem gosta do cabelo preto. É uma vantagem. Porque é um preto bonito. É um preto brilhoso. Não fica avermelhado. Entendeu? Não deixa o cabelo avermelhado. Não desbota. Fica uma cor muito bonita. Então é um preto. Dá uma coloração bem bonita nos cabelos. E ele... Assim... Baixo custo. Tem pessoas que falam que uma das vantagem é baixo custo. Sim. Baixo custo. Depois de... Depois que você já alisou. Porque é igual pra mim. Até eu chegar nesse liso aqui. Assim... Não acho que faz assim tão barato. Porque eu tinha todos os dias passar o ENE nos cabelos. Então... Agora é claro. Hoje. Que agora eu passo o ENE só uma vez por semana. Então passa a ser... Passa a ser barato. Porque o ENE tá custando o quê? Uns 4 reais. E você compre o ENE. Então 4 reais por semana. Eu gasto 32 reais por mês. Com o alisamento pros meus cabelos. Com o alisante. Né? Depois vem os cremes. Mas isso eu teria que usar com qualquer outro alisante. Então... Eu gasto 32 reais com alisante. Em média. Entendeu? Mensal. Então... É um baixo custo. Não agride o couro cabeludo. E também pra mim ele estimula o crescimento. Porque os meus cabelos... Depois que eu passei a usar o ENE. Meus cabelos começaram a crescer. Crescem. Eles quebram com menor... Com menor frequência. E olha... O cabelo desenvolveu. Sabe? Então... É isso. As vantagens e desvantagens. Se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês podem deixar a pergunta que eu respondo. E... Era isso. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!